olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem até hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 181 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um ok então primeiramente eu faço 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar vou fazer três correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto popular 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto nesse mesmo lugar 22 correntinhas e mais dois pontos altos então agora é só repetir popular 12345 aqui no sexto eu faço novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar um dois três quatro cinco aqui no último na sexta correntinha para terminar eu faço um ponto alto 2 e 3 ok vai ficar assim então a segunda carreira eu sou o 3 correntinha piro nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas eu venho aqui no meio do leque um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar mais uma vez um ponto alto sem terminar e arrimado 123456 correntinhas aqui no leque eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no último ponto vou fazer um ponto alto sem terminar e mais uma vez um ponto alto sem terminar e arrimado a terceira carreira uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui não tem meio né porque são seis correntinhas então vou pegar mais ou menos aqui assim tá baseando mais ou menos no meio e vou fazer meu leque dois pontos altos aqui dois pontos altos e aqui mais dois pontos altos ok vou vir aqui nesse próximo espaço vou fazer a mesma coisa baseando mais ou menos no meio faço novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos dois pontos altos e aqui novamente mais uma vez dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e aqui no último ponto eu faço um ponto baixo vai ficar assim tá então agora vou subir uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar vou dar uma lançada vou vir aqui no meio do leque vou fazer três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no meio do leque vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco seis correntinhas novamente três pontos altos fechados juntos ok para terminar aqui eu faço uma duas três correntinhas do uma duas três lançadas vem aqui no ponto baixo e faço um ponto alto triplo ok agora é só repetir a primeira carreira uma duas três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos aqui no meio da correntinha mais ou menos baseando aqui eu faço meu leque ok então é assim que eu vou fazer esta carreira e as demais ok deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijo tchau